E hoje eu vou te mostrar um novo recurso da HyperOS Global que foi adicionado ao seu celular Xiaomi. Vem conferir comigo, tudo no detalhe, hein? Bora lá! Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no TecAlert. E se você já tem a HyperOS no seu celular Xiaomi, precisa conhecer esse novo recurso que foi adicionado. Olha que interessante, pessoal! Agora você consegue aprimorar ainda mais a sua central de controles. Se liga nisso aqui! Essa é a central de controles da HyperOS, a nova interface do usuário da Xiaomi. Ela mudou completamente e agora temos novas funcionalidades. Como por exemplo, pessoal, se você vem aqui na parte de configurações e escolhe notificação e barra de status, né? Temos aqui uma novidade. Primeiramente, o nome mudou, né? Antes era notificações e centro de controle, só que agora é notificações e barra de status, né? Isso aqui é uma mudança bem interessante. Só que a outra mudança está aqui nessa região. Olha só! Quando você seleciona aqui o recurso e arrasta lá para baixo, pessoal, quase na última função, você tem aqui agora essa opção. Não mostrar rótulo de ícones. O que é isso? Olha só! Quando eu desativo essa função, olha o que acontece com a minha central de controles, pessoal! Simplesmente surge aqui uma nova funcionalidade, né? Um novo visual também, mostrando o nome dos recursos. Olha só! Se você não sabia o nome de cada função aqui, agora vai ficar sabendo se desativar aquela chavinha que fica ali na área da central de controles. Olha que interessante, né? A central de controles, ela perde um pouquinho aqui na parte de cima, né? Olha a diferença, tá vendo, pessoal? Ela vai ficar com esse efeito de gaveta de aplicativos, né? E aqui você tem essa funcionalidade ativada. Se você não gostou, tudo bem, dá para a gente desativar. É só para você conhecer o que é que dá para fazer agora com a sua central de controles, né? Então você consegue vir aqui e ativar. Não mostrar rótulos dos ícones. E aí a sua central de controles vai ficar desse jeito aqui. Um visual mais clean, um visual mais light. Se você gosta assim, comenta aí. Ou se você gosta de outro jeito também, eu quero saber qual é a sua opinião, hein, pessoal? Bom, então, essa aqui foi a dica muito importante para todo mundo que tem Xiaomi atualizado com a HyperOS. E se você não quer perder nada, eu tenho um canal no Telegram, onde eu te falo todas as novidades da Xiaomi. Tudo o que chega da HyperOS eu trago para vocês. Notícias, atualizações. Faço enquete também, pessoal. Então se você não quer perder nada, não quer perder papel de parede, né? Otimização do seu celular, personalização do seu celular Xiaomi e várias dicas e truques, né, pessoal? Dá para você aqui, ó, entrar no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar na descrição o link para você acessar. Vou ficando por aqui, então, em busca de outras novidades, mais dicas e truques da Xiaomi. E você fica alerta até o próximo vídeo, hein, pessoal? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri